E amanhã é o dia mundial em memória às vítimas de acidentes de trabalho. A data lembra a explosão de uma mina nos Estados Unidos que matou 78 trabalhadores há 43 anos. Para garantir mais proteção no ambiente de trabalho, o governo lançou hoje o Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Há três anos o carpinteiro Francisco de Lima caiu no canteiro de obras ao pisar em uma tábua molhada, rompeu os ligamentos do braço esquerdo, perdeu os movimentos e teve que se aposentar por invalidez. Apesar do acidente, Francisco sempre usou os equipamentos de segurança. Não foi falta de equipamento não, porque no chão a gente não tem nem jeito de usar. Foi uma fatalidade mesmo. Eu pisei na tábua, dentro da água ela escorregou para trás e eu caí. Esta obra tem cerca de dois anos e meio. Aqui trabalham 200 operários. E durante este período aconteceu apenas um acidente. O segredo? Prevenção e vigilância. É aplicação da prevenção. E uma coisa que nós estamos já fazendo em todas as nossas obras, que é um policiamento constante e efetivo da aplicação das normas e do operário. O número de empregos no país cresceu, em especial na construção civil. Mas os acidentes de trabalho não cresceram na mesma proporção. O Brasil tem uma das taxas que está diminuindo em número de acidentes, mesmo com a população crescente. E a gente deve mensurar os países e compará-los pela taxa de acidentes de trabalho em comparação ao número da população. E nisso o Brasil está conseguindo evoluir muito. O Brasil tem avançado constantemente na redução dos seus acidentes de trabalho. No momento que o Brasil tem gerado, nos últimos nove anos, mais de 17 milhões de empregos, com a economia constantemente aquecida, nós temos que cada vez mais estar preocupados em proteger o trabalhador. Em comemoração ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho, os Ministérios do Trabalho, Previdência Social e Saúde lançaram hoje o Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Um dos objetivos do plano é integrar ações para assegurar melhores condições no ambiente e nas relações do trabalhador brasileiro. O plano, ele traz medidas, ações de curto, médio e longo prazo, em especial ações de governo para promover a segurança e saúde no trabalho. Já está sendo construído dentro da Comissão Tripartite um conteúdo mínimo de segurança e saúde no trabalho para ser incluído no currículo dos ensinos médio e fundamental. E também existe a previsão no plano da inclusão no ensino superior e ensino técnico também de conteúdo de segurança e saúde. Isso é fundamental. No Brasil, foram registrados 701 mil acidentes de trabalho em 2010 e 2.712 mortes. Os números são da Previdência Social. Os gastos do INSS com acidentes de trabalho superam os 10 bilhões de reais ao ano.